Cara de santa, você não me engana, então tá rebolando com cara de mal Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral Ela vai contraindo a buceta no pau, na moral, na moral Na moral, ela vai contraindo a buceta no pau Vem, vem, vem que eu passo mal, vem, vem que eu passo mal, na moral, na moral Ela gosta que o DJ me tem a peca da foda Ela gosta dos amigos que tem a peca da foda Hoje eu vou sarrar em tudo, porque hoje eu tô darado Eu vou passar o pau molhado Vem as safadinhas e também as caretas Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Vem as safadinhas e também as caretas Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Vem sem calcinha Eu tô capica envernizada Eu tô capica, eu tô capica, eu tô capica envernizada Eu já passei o pau na xota, já sarrei na bunda dela Novinha, é só tapa na xereca Só tapa na xereca Só tapa na xereca Só tapa na xereca Dizadei, vim É o bicho, é o bicho, é o bicho Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick CDA na revogação, né? Cara de santa, você não me engana, então tô rebolando com cara de mal Na moral, na moral Na moral, na moral Na moral, ela vai contraindo buceta no pau Na moral, na moral Na moral, ela vai contraindo buceta no pau Vem, vem, vem que eu passo mal Vem, vem que eu passo mal Na moral, na moral Ela gosta que o DJ me tem a pegada foda Ela gosta dos amigos que tem a pegada foda E tem a pegada foda Hoje eu vou sarrar em tudo Porque hoje eu tô tarado Eu vou passar o pau molhado Eu vou passar o pau molhado Vem as safadinhas e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Vem as safadinhas e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Vem sem calcinha Eu tô capica envernizada Eu tô capica, eu tô capica, eu tô capica envernizada Eu já passei o pau na xota Já sarrei na bunda dela Novinha É só tapa na xereca 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 Zay Dei V É o bicho, é o bicho